Olá, meus amores! Pró-maria mais uma vez com vocês, mais um momento de conhecimento. Tudo bom? Um terceiro ano. Nossa aula de número 168, certo? Já arrumaram o material de vocês, porque eu sei que vocês já arrumaram a postura. Deu tempo de tomar aquela água, todo mundo lindamente hidratado, com a pele maravilhosa. Pois é, deixa o caderninho aí do lado, porque a aula de hoje é muito bacana. A gente tem parte prática, né? O nosso Mãos na Massa, que vocês gostam tanto. Bom, a prova vai colocar o slide aqui pra vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, da nossa aula de número 168. Olha o tema da nossa aula de hoje. Lendo, interpretando e vivenciando artes. Releitura. Vamos pensar aqui no nosso título, né? Lendo, interpretando e vivenciando artes. Bom, a gente já falou aqui sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. É isso? E a arte, né? A arte aí é cheia de linguagem, seja ela verbal ou não verbal. E hoje vamos falar de uma coisa bem bacana. Falar e fazer, né? O nosso ler, né? Porque você pode ler e interpretar. O que é que é interpretar? É o seu entendimento daquilo que você está visualizando, que você está ouvindo, que você está o quê? Ó, lendo. Não é isso? Bom, e vivenciar arte. O que é vivenciar arte? Porque às vezes a gente acha o seguinte, ó, arte é de artista. Eu não vou produzir arte. Ah, o que de fato é arte? Arte é uma coisa longe, distante de mim. Pois é, todos nós podemos vivenciar a arte. Nós podemos criar, podemos viver aquele momento ali de construção. E vamos falar sobre uma coisa bem bacana aqui hoje, que é a releitura, né? Bacana e que também é um pouco polêmica, né? Quem aí gosta, né, de temas polêmicos? Porque hoje vamos falar de uma coisa que é muito polêmica aí no mundo da arte. Porque o que é você reler alguma coisa? A gente tem um texto lá, a gente olha... Aí eu não entendi, não entendi um texto. E o que é que eu faço? Eu releio, né? Quantas vezes vocês já ouviram essa palavra aí das professores de vocês, dos professores, né? Tá ali o texto, aí você lê, a professora pergunta... Ah, para eu não conseguir responder essa pergunta aqui, ó... Ó, a professora não conseguir entender, aí o professor disse... Releia, leia outra vez, ou olhe mais uma vez, né? E é sobre isso a nossa aula aí de número 168, terceiro ano. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, né? Pró Maria Moreira aí com vocês mais uma vez. E não esqueçam daquela passada maravilhosa lá pelo YouTube para curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, né? Daquelas fotos bacanas aí que vocês vão marcar. A Seduc é aquela selfie master assistindo a aula aí da Pró Maria. Vamos lá, que eu quero ver isso aí, tá? Bom, vamos falar sobre esse senhor super simpático aí de nome Ivan Cruz, né? E o que será que Ivan tem aí a ver com releitura? Primeiro a gente vai conhecer algumas obras, né? Inclusive aqui na frente do nosso material, a gente já tem uma obra de arte aí, né? De Ivan Cruz. Vocês conseguem visualizar, né? O que essas pessoas aí da imagem estão fazendo. É bem colorida. Percebam que são coisas bem coloridas. E elas estão o quê, ó? Fazendo bolinhas de sabão. Que eu aposto aí que é com, ó, aquele caule aí da mamona, né? Tem que ter cuidado também quando a gente põe na boca do mamão. Que é bem melhor, bem mais seguro. Quem nunca viu, né? Como é que faz aí bolinha de sabão com canudo da folha do mamão? É simples, né? Tem um vídeo, certo? Na playlist aí do terceiro ano e de todos os outros anos também acredito que esteja lá na playlist. Que é o dia do brincar. Nesse dia do brincar aí, né? As professoras do primeiro ao quinto ano, a gente saiu para um passeio e fizemos várias brincadeiras. Que a Pró, inclusive, vai falar que nessa aula de hoje, dentre elas, tinha exatamente essa daí. Que era você fazer bolinha de sabão, ó, com a folha e o caule, né? Do pé do mamão. E Ivan Cruz, né? Ele é um artista, um artista plástico, né? É chamado de artista plástico, né? Essa pessoa aí que trabalha com várias artes. Ele tem várias telas, né? Vários quadros aí que retratam justamente essas brincadeiras de criança, né? A primeira lá que a gente viu era a bolinha de sabão. Quem aí nunca fez uma bolinha de sabão? Eu, inclusive, amo. E no dia da gravação lá do dia do brincar, eu me diverti bastante. Porque eu queria fazer a minha bolinha maior do que a das outras coisas. Foi assim, maravilhoso e bem animador. Aí temos uma outra brincadeira. Você sabe que brincadeira é essa? Será que é good? Como é que é chamado aí, né? Onde você mora? Pois é. Ivan Cruz, inclusive, ele traz aí essas brincadeiras. Não traz brincadeiras eletrônicas, né? Ele traz essas brincadeiras aí, olha, mais antigas, né? Lembra que a prova teve uma aula aqui que a gente falou sobre essas brincadeiras antigas? Pois é. Que a gente não precisa de eletricidade, não precisa de pilha. A gente precisa do quê? De um amigo, né? De uma pessoa para brincar ali com a gente. Ou, às vezes, a gente brinca até sozinha. Porque para brincar de bolinha de sabão, a gente não precisa de ninguém. Bom, olha essa outra tela aqui, né? De Ivan. Pois é. Temos aqui, olha. Pipas, está vendo? Ó. Tem algo. Isso aqui não é bambolê. Mas a menina que está brincando de bambolê. Isso aqui é uma roda. Você vai empurrando aí essa roda para, inclusive, esquecer o nome dessa brincadeira. Aqui ele é bem maior. Aqui já tem um menino brincando com ele menor. Corda. Que, inclusive, vamos lembrar aqui de uma determinada cobrança, né? Vocês lembram, assim, que tem uma dupla que está devendo pular corda aqui para a gente até hoje, né? Eu quero ver se o ano leitivo vai acabar e essas bonitas aí não vão pular corda. Tem alguém aqui brincando de amarelinha, catavento, está vendo? Olha só. Tem alguém aqui brincando de peão, aqui brincando de macaca, né? Eu chamo assim, eu não sei como é que você chamou isso. Eu brincava muito disso aí com meus primos. Era terrível porque eu me arrebentava, já vivia me arrebentando desde sempre, né? Desde sempre, queda faz parte da minha rotina. Tem alguém aqui, olha, eu nem tinha visto isso antes, mas tem alguém aqui subindo em árvore também, está vendo? Olha, outra aqui brincando de perna de pau. Tem muitas brincadeiras que a gente pode visualizar aqui. Patinete, está vendo? Então, tem várias maneiras da gente poder se divertir. Barquinho de papel, está vendo? Bom, aqui, se você perceber, esse quadro aqui, que tem várias brincadeiras, é como se ele pegasse aí vários recortes desse quadro e fizesse outras telas. E é muito bacana. Olha só, brincar de roda. Quem nunca aí brincou de roda? E aí perceba o seguinte, que os desenhos dele são desenhos simples, né? As imagens que ele constrói, a casa aqui, olha só como a casa, ela é bem simples aqui. O poste, mas é repleto de quê? De cores animadas, cores vivas. E que dão a gente, a gente olha, a gente começa a imaginar aí o quê? O movimento. Não é isso? E aqui, esse telefone de lata, que você põe as duas latas, o fio de corda, e a gente brinca de telefone aí, muito bacana. Olha só as casinhas aqui, né? E essas casinhas aí, o que você acha que representa? Eu acredito, né? Na leitura que a Pramaria faz dessas telas, é para mostrar como as pessoas, como essas crianças aí, antigamente, elas tinham o hábito de brincar onde? Na rua. Existia aí a segurança de se brincar na rua. Hoje, com tanta industrialização, com o desenvolvimento aí das cidades, as crianças passam muito mais tempo aonde? Dentro de casa. Por quê? Porque brincar na rua já não é mais tão seguro. Existem vários riscos aí, tá? Bom, brincar de futebol. E olha as casinhas aqui de novo. Bom, brincar de bola, né? Brincar de futebol, baba, como você quiser chamar. Então, temos aqui o quê? Também tem essa ideia de movimento. E um outro detalhe. Vocês perceberam que as crianças não têm, né? Não têm olho, boca. Até então, não apareceu nenhum com olho e boca. Mas tem essa ideia de movimento, tem um quadro que traz uma felicidade. Você fica feliz. Imagina, olha, olha tal jogo, olha tal brincadeira. E você quer fazer parte daquilo ali também. Quem é adulto aí, né? Tipo a Pró Maria. Só adulto há pouco tempo, inclusive. Sou muito jovem. A gente olha aí até e já pensa. Nossa, que saudade, né? E aí a Pró quando eu estava olhando, a primeira imagem, ela disse. Olha, eu brinquei disso aqui com os meus primos, né? Então, vamos seguindo. Barquinho de papel, né? Você colocar o barquinho aí de papel nesse período de verão, onde acontecem as trovoadas, né? Geralmente, quando ela passa, ela fica correndo aí. A gente precisa ter cuidado para poder fazer isso. A gente pode só botar o barquinho e esperar ele ir. Mas a gente tem que ter o cuidado também de não estar fazendo o quê? Sujando, né? A rua. Mas a gente pode olhar, inclusive, em um balde. A gente pode colocar no balde e ficar observando aí, né? Os barquinhos. Ou brincar e usar a criatividade e a imaginação para imaginar esse barco aí viajando por todo o mundo, né? Então, percebam que as casas, elas continuam, né? A gente tem uma menina aqui, um menino, eles brincando. A rua. A rua, ela está sempre aqui, né? A rua, as casas, as crianças. Então, isso aí lembra muito a infância da Pró. E a infância de vocês, como é que está sendo? Vocês desejam algo parecido, né? Bom, a Pró falou aí sobre o Ivan. Olha, inclusive, tem aqui, né? Ele está aqui com vários quadros, várias telas dele aqui. E, né? Um rapaz super... A gente já olha para ele e já vê a camisa muito colorida. Aí você olha para ele e já faz, nossa, que cara que passa assim, uma imagem de alto. Acho que aquela pessoa que você olha e faz, poxa, gostei dele? Pois é. Ivan Cruz, ele é conhecido por retratar em telas as diversas brincadeiras antigas aí de crianças. Suas obras exibem o universo infantil de forma alegre e colorida, como a Pró apontou eu para vocês. E, por isso, encantam os pequenos e trazem aos adultos, tipo a Pró Maria, a nostalgia da infância. Para quem não sabe o que é nostalgia, nostalgia é saudade, né? Então, olha como ele é conhecido. Ele é conhecido justamente por isso, por ter telas aí, quadros, né? Que mostram essas brincadeiras, né? E você dá vontade de brincar. Quem aí não ficou com vontade de brincar? Nossa, quero brincar. Tomara que dê logo o finalzinho aqui para a gente poder brincar, para brincar com alguma coisa. E aí você lembra, poxa, eu quero um peão. Ah, eu posso brincar de ano ou um, posso brincar de amarelinha. Pois é. Nesses quadros dele, as crianças aparecem aí pulando corda, brincando de bonecas, empinando pipa, pulando carniça, que foi quando a Pró falou pulando macaca, né? Jogando o peão e realizando muitas outras atividades lúdicas, né? Que é essas atividades aí onde as crianças estão se divertindo, né? Que são tão importantes para o desenvolvimento e interação social. Como assim para o desenvolvimento e interação social? Quando a gente brinca, a gente faz amizade, não é isso? A gente aprende aí, olha, é a minha vez. A gente começa a respeitar aí algumas regras, a gente aprende muita coisa, né? Isso a gente acabou de falar sobre texto aí instrucional. E, obviamente, né? Para essas brincadeiras aí, mesmo que oralmente, existem aí regras, existem as instruções, né? Isso para a gente conseguir realizar. Isso e essas brincadeiras que ele retrata aí são importantes, sim. Imagine só, vamos pensar aqui agora. Imagina se a Pró tira todos os brinquedos aí de vocês. Imagine, está proibido brincar. Tirei brinquedo, ninguém brinca. Agora o negócio é o seguinte, escola, casa, sem celular, sem nada. Imagine a sua vida aí sem as brincadeiras. Você ia ficar de mau humor, não ia? Ia ser chato pra caramba, não seria? Pois é. Então, essas brincadeiras aí trazem exatamente o quê? Esse bom desenvolvimento da criança, por exemplo, que ela se sente o quê? Feliz, vocês ficam felizes, sabe? Vai dizer que não. Porque eu, quando estou jogando, estou brincando com alguma coisa, eu fico bastante feliz. E vocês aprendem aí a conviver, a fazer amizade com outras pessoas. É só pensar na hora do intervalo, né? Você tem os amigos da sua turma, mas na hora do intervalo você brinca com crianças das outras turmas. Você tem essa interação, essa relação aí social que é tão gostosa, tão bacana de se ver. Bom, a Pró falou com vocês lá do início que a gente iria trabalhar sobre releitura. Mas aí, quando a Pró diz assim pra vocês, olha, quando a gente tem uma palavrinha que a gente não sabe o significado, que a gente está com dúvida, a gente vai aonde? No dicionário, não é isso? E a Pró, inclusive, foi lá, pesquisou, trouxe aí pra vocês o que é a releitura de acordo com o dicionário virtual, né? Bom, significado de releitura. Composição ou criação de alguma coisa a partir de outra existente, né? Então, eu posso criar alguma coisa, tendo como base aí alguma que já existe. Na literatura, seria o quê? A elaboração de uma obra tendo outra como base, né? A ação de interpretar novamente alguma coisa, acrescentando algo novo e original. O professor fez uma releitura do comunismo, seria aí um exemplo. A ação ou efeito de reler, de ler novamente, como a Pró falou. Só que agora, a gente não vai, né? Essa última aí, que é a ação ou efeito de reler, de ler novamente. Essa pra gente agora não. A gente vai ficar nessa daqui, olha. Composição ou criação de alguma coisa a partir de outra existente. Olha, criação, composição. Então, releitura, gente, não é cópia. São coisas completamente o quê? Diferentes. Copiar é você olhou. Ah! Proxa, Pro, gosto desse seu jaleco. Aí eu vou lá, né? E faço um jaleco igualzinho e digo, olha o que eu achei. Eu que inventei. Isso é releitura? Não, eu fiz uma releitura. Não. Você copiou, né? A releitura é você ver, saber, pegar a essência ali e fazer algo se baseando, tendo como inspiração aquilo ali, tá? Bom, uma releitura depende de uma boa compreensão na leitura da obra. Por quê? Porque reler uma obra é totalmente diferente de apenas reproduzi-la. Pois é preciso interpretar bem aquilo que se vê e exercitar o quê? A criatividade. É isso? Então, a Pro, inclusive, trouxe uma imagem aí, né? A Mona Lisa, que é um quadro muito famoso. Tá lá no Louvre, né? Em Paris. E do lado, né? Tem uma releitura. Nessa daqui, né? A gente tem as imagens aqui da Mona Lisa. Aqui a gente já tem um caco, tem o sol. As cores são diferentes. Então, ela não copiou. Porque o que seria a cópia, né? Se ela tivesse tentado fazer o quê? Igual. Mas aqui, ela usou o quê? A inspiração, a posição, né? E fez o quê? Olha, uma tela com o toque dela, né? Com as cores diferentes. Onde a Mona Lisa, ela tá olhando de lado, né? Ela já tá mais assim, pro lado. As cores, a estampa, né? Já é bem, bem mais visível, né? Se a Pro tirasse essa imagem daqui e mostrasse essa daqui, automaticamente, no intervente, já iria pensar... A Mona Lisa. Olha como essa tá diferente. Por quê? Porque é uma releitura. Inclusive, Maurício de Souza, né? Que é aí o desenhista da Turma da Mônica, o criador da Turma da Mônica, tem uma releitura da Mona Lisa, que é justamente quem a Mônica sentadinha, né? Bom, na releitura de uma pintura, podemos utilizar outras formas de expressão artística, como desenho, a escultura, a fotografia ou a colagem. O mais importante é criar algo novo, né? Que mantém o elo com a fonte que serviu de inspiração. Então, olha só essa outra imagem aqui, né? Desse lado aqui, tem a imagem original, que é uma tela que o nome dela é o Grito, né? E aí a gente tem essa imagem aqui do lado daqui. Tentaram exatamente reproduzir esse quadro através de quem? De bonequinho, ó, de pecinhas Lego, né? Então, refizeram aqui, né? A Mê, ó, tá vendo? É uma inspiração. Você tem como inspiração uma obra de arte e você constrói a sua. Isso aí é releitura. É você se inspirar em alguma coisa. Bom, temos outra aqui, né? Se eu não me engano, essa tela é a moça do Brinco de Pérola. E aí aqui é uma releitura. Mas como é que uma releitura aí agora já é uma coisa tão diferente, já é essa mulher aí, né? Essa menina. É uma foto, não é um quadro pintado. Pois é. Quando a gente vai fazer uma releitura, a gente não precisa usar exatamente a mesma obra de arte, né? A gente vai... A mesma técnica. Ah, foi uma tela, eu tenho que fazer uma tela? Não, eu posso, inclusive, fazer aí como tem nessa daí uma fotografia. Ah, pois é. E aí é que se você observar, até o brinco, né? É diferente. As cores e a pose remete ao quadro, mas é o quê? Uma releitura. Aqui uma outra, né? Uma outra tela. A moça tá aqui, né? Sentada. A roupa amarela, o laço, o livro. Então, se você perceber, se vocês observarem, o livro que tá aqui, onde ele já tá aqui, ela já jogou pra cima, já é diferente. A menina já está sorrindo. Então, a essência é a mesma. Ela se inspirou. Se inspirou nas cores, na posição. Mas é o quê, ó? Diferente. Não é isso? Bem bacana esse aqui também. Olha, esses aqui, a prova é trazer pra vocês, são imagens de várias releituras aí de Ivan Cruz, não é isso? E aí, o que será que eu tô trazendo isso pra vocês? São técnicas diferentes. Olha só essa daqui. Olha as casinhas que sempre aparecem lá na imagem dele. Tá vendo? As casinhas. Aqui são os meninos. Já são recortes. Então, a gente já tem aí uma criação meio que o quê? Em 3D. Por que em 3D? Porque tem essas coisas em relevo. As latas, né? Essas coisas aqui. As latas, elas estão aqui. Aqui são o quê? Colo de papel higiênico. O que é bacana? Tá vendo? Bem diferente. Mas é o quê? Uma releitura. Copiou? Não. Sabe por que não copiou? Porque Ivan, ele não utiliza essas técnicas aqui. Ele já usa o quê? Outras. Ele usa tela. Ele, inclusive, tem esculturas, tá? Dele também, mas a gente vai ficar só estudando hoje a questão das telas. Mas vamos lá. Olha esse. São cores diferentes, né? Perceba que Ivan, ele usa cores bem coloridas aqui. Ela já utilizou o marrom, né? Ela ou ele não. Já utilizou o marrom. Perceba que as crianças, elas continuam aí sem a fisionomia, não é isso? Mas olha as casinhas aqui atrás, né? Que provavelmente aí inspirou, né? Essa criança a fazer aí essa tela. Vamos lá. Olha a outra aqui. Se você perceber, também uma colagem é aquela primeira tela de vão lá que a Pro trouxe para vocês. E as crianças estão fazendo várias atividades aí recreativas. Mas percebam que são, ó, ó, vários recortes do quê? Justamente do rostinho das crianças dessa sala, né? Então, é uma releitura, é. É diferente demais. É isso? Mas é uma técnica que essa criança aí quis, na verdade, desenvolver. Mas, né? A inspiração continua aí. Qual a inspiração? Ó, de Ivan, tudo isso. Olha, tá vendo aqui? Olha as casinhas aqui atrás. Olha as crianças. Nos quadros de Ivan, as crianças não aparecem com olhos, nariz, boca, para você poder se imaginar naquela situação. Aqui, né, já é diferente. A pessoa que fez isso aí já fez questão de colocar. Então, não é uma cópia. Agora, né, eis que chega a nossa vez, né? Mãos à obra. A prova vai começar aqui, né, a fazer aí, a rabiscar uma releitura de um quadro, né, dessas obras de Ivan. Mas, obviamente, vai colocar as cores dela. E, né, fica aí como dica para vocês que vocês também façam isso, tá? Pega aí uma folha de caderno. Lembra que a prova no início da aula falou sobre o caderno? Deixa o caderninho aí do lado. Pois é. Pode ser aí no caderno, pode ser na tampa de uma caixa de sapato, num pedaço, né, de papelão, num papel ofício. Pode ser com lápis, pode ser com recorte, com cola, com vocês o que preferirem. Certo? A prova vai fazer a mágica acontecer e vocês vão começar, né, a fazerem aí várias releituras. Vamos lá? Aguarda que a prova volta agora. E que a mágica aconteceu mais uma vez. Eu até me arrumar aqui que tá parecendo que eu sou mais gorda do que eu sou, viu, gente? Só gordinha, bem gordinha, ó. Cheio de banhinho aqui para vocês. Bom, a prova trouxe um bocado de material aqui para vocês, para vocês entenderem o seguinte, que pode utilizar tudo isso que tá aqui. Olha, lápis de cor, a prova trouxe um monte de hidrocor, tá vendo? Tem papel crepom, sobra de papel crepom, na verdade. Tem pincel, ó, marca texto, cola. Lembra da nossa amiga massa de macarrão que queriam comer aqui dia desse? Que a prova não deixou? Pois é, a massa de macarrão tá aqui. Tem bolinha de isopor, tem canudo com fitinha amarrada para o próximo usando. Tá vendo? Fitinha chique, né, esse boi todo, ó, tá brado na elegância. Tem um monte, ó, fitinha colorida de durex aqui. Tem borrachado, tem tinta guache. A prova vai tirar algumas coisas aqui para limpar a mesa, porque a gente tem um bocado de paquita aqui, ó. Massa de macarrão. Ah, tem fita adesiva também, porque a gente vai utilizar nesse instante. Os canudinhos. Eu acho que, por enquanto, vou deixar isso aqui. A colinha vai ficar aqui. Lembram que a primeira coisa que tem lá, que tem a sobrinha de papel ofício, tá vendo que a Pró falou com vocês? A gente vai utilizar só um, tá? Que lá no desenho, né, nas telas de Ivan, tinham sempre o quê? As casinhas, né? Inclusive tem aqui na frente mais emborrachado, cor de rosa, que é o que a Pró gosta, né? O que a gente vai fazer? A gente vai cortar, né? Tem tesoura aqui com ponta, que é tesoura de adulto, né? Lembram que ele, na verdade, ele não usa grandes detalhes nas casas, não. Ele só faz isso aqui, ó. Ó, aquele formatozinho básico de casa, né? Que a gente pode colocar aqui. Ficou até bem grande essa minha casa, viu? Bem grandes, bem grandes, bem grandes. A Pró diminuir a casa, eu vou diminuir pra ter espaço. Eu ia diminuir, mas aí se eu diminuir, eu fico com espaço demais. O telhado de uma das minhas casas saiu tortinho. Pronto, aqui. Aí eu posso fazer o seguinte, como eu tenho um rosa, né, verde aqui, eu vou colar assim, vou usar fita adesiva pra colar pra ser mais rápido, porque se é pra passar a cola, vai demorar um bocado. Três pedacinhos de fita, coisa fácil. Mas aí, como você vai fazer em casa, é mais tranquilo. O que é que você faz em casa? Você cola direitinho, porque você vai guardar a sua obra de arte. E todo artista que se preze tem que fazer o quê? Tem que assinar a sua obra de arte, né? Aqui, ó, inspirado, bonitinho, né? E a casinha da gente vai ter o quê? A porta, ó. Porta, bonitinha. Ó, aqui é a porta, vou botar a porta dessa pra cá. Tem que ter uma janelinha, é isso, ó. Essa porta vai ser pra cá. E a janela vai ser aqui, dessa, mais bonitinha. Ó. Lembram que lá no dele tem um telhado, né? Você pode fazer seu telhadozinho diferente, se você quiser. E aí você vai colorindo da forma que você achar melhor. Bom, aí você vai fazer. A gente já tem o quê, ó? Já tá bonitinho, gente. Já tá lindinho assim. Só assim já tá bonito. Você pode utilizar... Lembra que a gente teve a aula, né? Que a Pró ensinou sobre as cores primárias, secundárias e terciárias. Pronto. Você pode utilizar, né, o preto pra poder desenhar os bonequinhos aqui. Escolha uma brincadeira, por exemplo, né? O que eu gostava muito de brincar? De amarelinha. Então eu posso utilizar aqui e riscar aqui já a amarelinha antes de fazer meu bonequinho. Aí eu venho, pego a minha tinta preta. Posso usar hidrocor, posso usar lápis de cor, posso usar piloto, lápis, caneta. Como vocês quiserem. Aí vou riscar aqui, ó, a minha amarelinha. Ó, bonitinha. Poderia ser amarela, né, já que é amarelinha. A gente chama de macaco, né? O tal do pula-carniça lá, que eu chamo de macaco, mas pula-macaco faz mais sentido, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Bonitinho. Você pode misturar, na verdade, as coisas que você vai utilizar. Aqui. Aí como o pincel da praia, né? Tá um pouquinho grosso aqui. Dois, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí a gente pode aqui agora desenhar um bonequinho. Eu gosto muito, na verdade, de fazer bonequinho de palito, né? Gosto também porque eu acho bem mais tranquilo. Aqui. E fácil. Eu posso desenhar uma bonequinha aqui, ó. Deixa eu ver. Vou desenhar menor, porque se eu deixar desse tamanho, ela não vai caber. Aqui. Pronto. Ela vai ficar aqui, ó. Bonitinha. Vou botar a fita adesiva de novo, que é pra ser mais rápida. Mas eu posso pintar também. Vou pintar uma pra vocês. Aqui. Aí Maria, a outra Maria, tá aqui do lado. Deve estar imaginando o que é que ela está fazendo. Vai ficar bonitinho, Maria. Aqui, ó. Vou desenhar as perninhas dela, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vou desenhar a Maria aqui agora. Já que ela veio participar da minha gravação, isso é você, viu? É você, sim. Não dê risada, não. Ó os bracinhos dela, ó. Por favor, prefeito. Me manda um pincel fino, que eu tô precisando. Vou desenhar a cabeça aqui de Maria agora, ó. Ó. A mãozinha. O cabelinho de Maria, ó. Tá vendo? Pronto. Olha como você tá bonitinha, Maria. Você vai brincar de macaca agora. E a roupinha de Maria, pra não ficar assim, a gente vai pintar também, viu, gente? É a minha releitura de Ivan. Ó, vamos pintar a roupinha de Maria. Deixa toda coloridinha. Porque ele gosta de cor e a gente também. Verde. Só cores abstratas no meu vestido. No meu não, não serve, Maria. O teu vestido é seu. Você que tá vestida com ele. Se bem que eu nunca nem tive de vestido. Ó, por enquanto. A própria precisa melhorar um pouquinho, né? Um pincel mais fino, quem sabe? E eu poderia também usar um pouquinho de cola. Colinho isso aqui, ó. Vamos sujar o dedo. Ó. Passar uma colinha aqui. E usar o meu papel crepom. Porque eu posso usar várias coisas. Porque eu estou fazendo uma releitura. Se eu estou fazendo uma releitura, quem é que manda? Eu. Ó. Posso ir colando. Vou dar um espacinho que eu vou colar do amarelo também. Sou uma artista nata, Maria. Fica aí. Aqui, ó. São pedrinhas do caminho de Maria. Quando a Maria vem pra aqui, tem pedrinhas no caminho dela, né? Mas... Aqui, ó. Ó esse fofinho. Acho que eu vou botar amarelo no seu vestido também, viu, Maria? O pincel tá sujo de preto. Eu vou usar o dedinho. Ah, agora sim. Pronto. Tá parecendo um estilo estampadinho lá do... Que eu compro no Grupo da Moda. Que é tudo estampado. Aí, ó. E aí, o que foi que eu quero dar de dica pra vocês? Quando a gente termina de fazer uma obra de arte, a gente vem aqui embaixo e faz o quê? Ó. Coloca o nosso nome. Então eu vou colocar aqui, ó. Maria. E aí você bota Maria. Eu vou botar Maria, o M de Moreira. Tá vendo? E você coloca a data. A Pro não vai colocar a data, que é pra vocês não saberem o dia que eu tô gravando a aula. Pronto. Vou dar pra Maria. Toma Maria assim. Maria tá rindo, gente. Que ela se amou naquele vestido estampado. Curtinho, mostrando as perninhas. E Maria, a mágica vai acontecer. A Pro vai e volta pra se despedir de vocês. Voltamos, gente. E a Pro vai ter que se despedir de vocês. Não esqueçam, tá? De registrarem e de assinarem, né? A releitura de vocês. Quero ouvir várias releituras. De Ivan, de Leonardo da Vinci, de outros artistas aí. De professor Juracidória, né? Que a gente já falou das obras de Juracidória. E não esqueçam, tá? E depois de ter feito tudo isso, o que é que é importante? Lavar as mãos. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, se cuidem. E até a nossa próxima aula, ó. Um beijo pra vocês!